Alô? Ah, agora sim. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao painel Girl Power. Estou muito feliz. Meu nome é Yana Chan. Eu vou assumir a mediação aqui desse painel, democraticamente. E a gente está muito feliz de poder fazer mais um painel 100% feminino. Ontem teve com a Maitê, a Mariana Macario. Não sei quem estava aqui e viu. E para a gente é sempre muito legal poder falar sobre representatividade, mulheres. Inclusive ver na plateia que tem homens que se interessam por isso também. Vocês são muito bem-vindos. Bom, acho que a gente pode começar se apresentando rapidamente para vocês saberem um pouco da nossa trajetória, o que a gente faz, quais projetos a gente representa. E aí a gente quer também que vocês participem desse papo. Então, quem tiver perguntas, vai levantando a mão que a gente vai fazendo essas inscrições, tá bom? Então, vou começar. Vamos começar de lá? Alda, se apresente, por favor. Olá. Meu nome é Alda Rocha. Eu sou UX designer. Trabalhando com pesquisa nesse exato momento. Tenho aí 20 anos já na área de tecnologia, migrando entre front-end e afins. Pulando aí, pipocando, que nem a gente fala, né? Entre uma carreira e a outra. E eu tenho o projeto Codamos, que a gente trabalha um pouco, assim, um pouco não, bastante, com o foco em inclusão e diversidade em eventos de tecnologia. Afinal de contas, a gente sabe que não são tão diversos assim. Então, a gente tenta fazer com que a gente tenha um ambiente de melhores para que vocês participem mais da comunidade de tecnologia. Oi, meu nome é Liliane Thier. Bom, eu sou a Community Builder da Rede Women Blockchain Brasil, né? Que é uma comunidade, é um movimento internacional, mas que tem as suas comunidades locais. E aqui no Brasil, fui eu e mais uma amiga que iniciamos. Eu sou formada em Ciência da Computação. Trabalhei como DBA durante mais de 10 anos. Depois fui para a área de projetos, escritório de projetos das empresas. Mas até que chegou o momento que eu não consegui quebrar o famoso Glass Sailing, né? O texto de vidro. E hoje, eu tento fomentar essa comunidade de mulheres em blockchain para a gente começar a pensar novos modelos de negócio que vão afetar várias áreas, enfim. E tem tudo a ver com novas tecnologias e futuro do trabalho. Bom, bom dia a todas. Não vou falar boa tarde porque a gente não almoçou ainda, né? Falta tempo ainda. Bom, eu sou a Ana Fontes. Eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. A rede é a primeira iniciativa de apoio a mulheres no Brasil. Nós já vamos fazer quase 10 anos esse ano. A gente tem hoje 500 mil mulheres no Brasil inteiro que a gente dá suporte com mentoria, conteúdo, eventos, capacitação para essas mulheres. Eu sou empreendedora há quase 10 anos. Comecei criando negócios em tecnologia há 10 anos atrás, quando ninguém falava muito desses temas, né? Era bem difícil falar de mulher dentro da área de tecnologia. Além da Rede Mulher Empreendedora, eu também tenho uma aceleradora de negócios liderados por mulheres que chama Herd Aceleradora. A gente acabou de fazer o primeiro processo seletivo agora para uma turma de seis meses. Trabalho com esse tema há bastante tempo. Sou professora também. Eu dou aula no INSPER e na AGV. Adoro ajudar outras pessoas que estão querendo empreender e buscar seus caminhos. E estou nesse tema há bastante tempo, né, Iana? Vamos embora. A Ana Fontes é uma super mentora de todas as mulheres que empreendem, que trabalham com empoderamento feminino. Então, é uma honra muito grande estar ao lado de todas vocês, mulheres que eu admiro. Rapidamente, para falar sobre mim, meu nome é Iana, como eu disse. Eu sou fundadora da Programaria, que é uma iniciativa para trazer mais mulheres para esse mundo de tecnologia e programação. A gente sabe que ainda, como a Alda falou, é um mundo majoritariamente masculino. E esse é o tema do nosso papel, né? Como a gente, com empreendedorismo, tecnologia, inovação, programação, consegue ocupar esses espaços e por que ocupar esses espaços, né? Então, a Programaria organiza uma série de eventos, oficinas e cursos para ajudarem essas mulheres a darem o seu primeiro passo ou aquelas que já estão poderem se desenvolver. E a gente faz isso com o apoio de empresas que estão interessadas em investir em diversidade. E acho que esse é um tema que a gente pode falar também sobre a evolução dessa discussão, né? E aí eu queria começar um pouco falando sobre isso. Assim, a gente já vive há alguns anos, né? Acho que a gente pode falar sobre, desde o Think Olga, enfim, o florescimento da discussão sobre feminismo. Acho que hoje poucas pessoas, a maioria das pessoas já consegue se dizer feminista, né? Sem ficar com receio, né? Enfim, para os desavisados, para a gente, a nossa concepção de feminismo é simplesmente de que homens e mulheres merecem direitos e oportunidades iguais. e a gente não tem que se belindrar de forma alguma de falar isso em alto e bom tom. E acho que todo mundo que está aqui concorda com isso, certo? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, dessa evolução dessa discussão. A gente começou a falar e aí teve os movimentos, né? Do primeiro assédio, o Me Too, uma série de questões que foram fortalecendo essas mulheres. E aí acho que as redes sociais nos ajudaram a perceber que a gente não estava sozinha, né? Que não era só a gente que se sentia oprimida ou que não era coisa da nossa cabeça. E aí eu queria saber a avaliação de vocês. Em que pé que a gente está agora, assim? A gente tem uma evolução dessa discussão, mas e aí? O que a gente conquistou de fato e o que falta ainda conquistar na visão de vocês? Eu vou falar um pouco sobre o meu cenário de dia a dia. Tipo, trabalhando mão no código, mão no design e tal. Eu acho que, assim, a gente melhorou bastante, tá? A gente melhorou muito do que quando eu comecei, por exemplo. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente evoluir. Ano passado ou ano retrasado, a gente falou muito sobre empoderamento feminino, mas a gente entende que, assim, o empoderamento, ele acontece, de repente, dentro de algumas empresas, de algumas das famosas bolhas, né? Mas se você for dar um passeio um pouco mais para frente, você vê alguma mulher ou alguma pessoa que ainda não vive essa realidade. Então, quando a gente fala, assim, a diversidade da mulher, eu, como mulher, uma mulher branca, loira, sou privilegiada em vários setores do que, por exemplo, a minha luta, ela é, ela acaba sendo diferente do que as outras mulheres, do que as outras pessoas passam, do que as mulheres trans. Então, assim, a gente ainda tem muito para evoluir. Dentro da nossa área mesmo, a gente ainda tem muito para evoluir. Mas eu acho que essa conversa, ela é muito necessária. Porque, assim, você não muda o mindset sem começar a falar sobre isso. Então, às vezes, por exemplo, quando tem muito, na tecnologia mesmo, as pessoas acham assim, ah, diversidade, vou chamar mulheres, já tenho um evento ou já tenho uma empresa diversa. Não é bem assim. Mas, de repente, é um primeiro caminho para você abrir uma porta para começar a falar desse assunto que, às vezes, as pessoas não falam. Eu super concordo, Alda e Ana. Eu acho que a gente passou por fases. Quando eu entrei nesse universo há 10 anos atrás, ninguém falava da questão feminina, ninguém falava da questão da mulher. Falava-se muito pouco e em grupos muito específicos. Com o passar do tema, com o passar do tempo, o tema ganhou relevância. E aí passaram a surgir várias iniciativas de apoio às mulheres. As próprias empresas começaram a falar mais disso também. E eu acho que o tema ganhou relevância. Como qualquer tema que ganha relevância, aí começaram a surgir centenas, milhares de iniciativas. E aí todo mundo botou luz nessa questão. Nós passamos para uma outra fase, que é a fase quais são os problemas. Não temos meninas em tecnologia, em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Nós não temos mulheres em áreas, por exemplo, de finanças. Nós temos poucas mulheres programadoras. Enfim, os temas foram sendo levantados. Que, para mim, essa é a terceira fase. E eu acho que agora a gente tem que entrar numa fase de falar, está bom, a gente já sabe que mulher é mais da metade da população. A gente já sabe que mulher tem que ter os mesmos direitos do que os homens. A gente já sabe onde estão os problemas em áreas que são mais concentradas como masculinas. Qual é o nosso próximo passo? É buscar soluções verdadeiras que a gente possa mudar esse cenário. E essas soluções verdadeiras, para mim, não passam se você não tiver os homens envolvidos na conversa. Se você não tiver todo mundo olhando para o mesmo lugar, que é você ter... Porque não é direito das mulheres. A gente está falando de direitos humanos. Quando a gente fala de direito das mulheres, fica a impressão que nós não somos seres humanos. Então, eu acho que a gente tem que passar para essa fase de vamos lá, já sabemos quais são os problemas, o que a gente tem que fazer para mudar essa sociedade. Tem várias coisas boas acontecendo, mas eu acho que ainda o ponto da virada ainda não aconteceu. Porque, de verdade, se você olhar todos os números, todos os históricos, a gente vê que vai levar 100, 150 anos para a gente ter uma mudança significativa. Então, eu acho que o momento que a gente vive hoje é esse. É o momento de como a gente vai fazer para a gente virar essa situação. Eu acho que essa virada que a gente quer tanto, ela é também um pouco dolorida. Na nossa comunidade, a gente recebe de braços abertos os homens também. Eles vêm com muito interesse, mas dá para perceber no dia a dia, quando a gente vai trabalhar junto ou empreender em algum projeto, que o olhar da mulher em relação a essas questões já está muito mais... A consciência, né? Acho que já está muito mais elevada e os homens ainda precisam correr atrás para entender aquilo que a gente está falando. E a nossa escolha de abrir para os homens foi justamente essa, para facilitar eles, deles verem como a gente pensa e o que a gente está fazendo, porque, senão, a gente fica falando entre nós, né? E talvez esse ponto de virada demore um pouco mais. Claro que a gente leva muito tapa na cara, né? Todo dia. Mas, assim, amanhã é outro dia. Então, tem que... Algumas coisas, mesmo a gente sabendo que não pode mudar, né? De uma hora para outra, a gente não desiste nunca, né? Então, tem que ter, eu acho, esse espírito também. É, acho que o que vocês... Calma, alô. O que vocês falam e me veio muito a questão de privilégios, né? De discutir isso. E a questão de como incluir os homens nessa conversa. Porque a gente, na programaria, a gente tem os eventos, as oficinas, os cursos são exclusivos para as mulheres, que é justamente pensando nessa etapa de empoderar essas mulheres e dizer, olha, eu sei que você achou que programação nunca poderia ser para você, porque você não é um gênio e não gosta de matemática desde os dois anos, mas é possível, venha aqui. E eu estou vendo algumas alunas que participaram do curso da programaria. Um beijo para vocês. E esse espaço é muito importante, porque é um espaço de acolhimento, né? É um espaço de você perceber, putz, realmente não sou só eu, não estou sozinha, vamos juntas, vamos em frente. É um espaço de fortalecimento dessas mulheres e de perceberem que elas são merecedoras, né? Tipo, eu posso me permitir, eu posso desejar estar nesses espaços. E aí eu acho que tem um segundo momento, que é, não adianta nada a gente ter a girl power, né? Mulheres super empoderadas. Se aí chega numa entrevista e ela é tratada de forma diferente, ela não é chamada porque ela é mãe, ela não é chamada porque ela mora longe, enfim, uma série de problemas que a gente sabe que existem. Ou então ela até é contratada, porque como a Alda falou, já tem esse movimento de, não, quero mulheres, me traz mulheres, que eu só tenho 10 desenvolvedores aqui, quero colocar uma mulher. Mas aí se ela entra naquele ambiente e ela não encontra um ambiente amigável em que ela possa, de fato, se desenvolver, né? Se ela vai entrar na reunião e ser constantemente interrompida, né? Aquela velha história do cara que pega, fala exatamente o que você falou e todo mundo acha incrível o que ele falou e você fica, mas eu acabei de falar isso. Enfim, se não há um ambiente para essa mulher se desenvolver, ela vai ser expelida nesse ambiente, né? E hoje existe esse problema de evasão de mulheres da área de tecnologia justamente porque o ambiente não é amigável. E aí, voltando um pouco, como que a gente transforma esses ambientes, né? Porque eu acho que é um pouco do que vocês falaram de... Os homens fazem parte do problema, então eles precisam fazer parte da solução. E eu acho que é muito pesado também jogar apenas para as mulheres esse desafio, né? De... Então, vai lá, nós já somos linhas de frente, então é o que a Aline ali falou. A gente se desgasta emocionalmente porque a gente tem que passar por situações todos os dias que nos provam e falam, putz, tenho que lidar com isso. E não me parece justo, né? Que isso seja uma luta só das mulheres. Como a Ana falou, eu acho que é uma luta de todos, né? Quando as mulheres fazem parte e aí mulheres num recorte interseccional, que a Alda trouxe muito bem, quando a gente tem, de fato, uma sociedade diversa, inclusive a todos ganham, né? Não é uma questão de... Ah, então as mulheres agora querem ter mais direitos, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de privilégios, existe essa sensação de que, pô, aqui era tranquilo, eu podia fazer piada, eu podia cantar as mulheres na rua, agora que estão me dizendo que não pode. Como assim, né? E aí eu queria entender um pouco mais de vocês como que é a estratégia de vocês de lidar e de estar na linha de frente, romper e conversar e, eventualmente, ter que fazer esse trabalho de evangelizar também os homens e as outras pessoas que ainda não estão nesse nível de consciência, né? Que vocês comentaram. Bom, então, olhando um pouco nesse nosso... No recorte que eu estou, né? Que é de blockchain, esse ecossistema cripto que está em formação, eu acho legal... Até estou vendo vários rostos masculinos na plateia e é legal porque a gente tem um grupo onde os homens, eles também vêm, eles não interagem tanto, mas eles ficam observando, né? E aí é legal porque quando eles voltam ali para os brothers, né? Eu acho que esses que estão aqui são os que vão, na verdade, ajudar a replicar, né? Essa discussão que a gente tem entre mulheres. Claro que quando a gente senta junto para fazer um trabalho, alguma coisa e alguém faz algum comentário ou até teve uma situação um pouquinho mais, digamos, grave, né? Que eu não reconheci... Eu demorei a reconhecer uma situação de assédio comigo, né? Que eu fiquei alguns meses remoendo. Mas é isso, eu acho que é um recorte da sociedade, né? Então, a gente está, na verdade, tentando aprender para depois ensinar e falar, né? Para plateias maiores, para que isso não se repita. E esses padrões que se repetem e que a gente, de novo, né? Um ecossistema novo de cripto e blockchain, a gente está vendo, de novo, repetirem esses padrões, sabe? Então, parece que é um esforço meio hercúleo, assim, nosso, né? A maioria de nós, somos mulheres, mas homens também, de tentar minimizar esses impactos, né? Até porque a gente está falando de uma tecnologia que pode ajudar a criar modelos totalmente... que podem inverter a lógica, né? De vários mercados. E nós, mulheres, fomos excluídas de vários setores da economia, né? Então, isso é superimportante. E, quando a gente fala de blockchain também, a gente descobriu, né? Nessa caminhada que a educação financeira, além da educação empreendedora, a educação financeira também foi deficiente para nós, né? Então, tem muita coisa aí para a gente recuperar. Eu queria comentar uma coisa, assim, que, quando você falou que demorou para você perceber... Demorou muito para eu perceber que eu era a única mulher numa equipe de tecnologia e que isso não era bem visto perante a sociedade. Porque, se eu era uma mulher andando com um monte de homem, o que eu estava querendo ali? Entendeu? Então, tipo assim, nunca passou na cabeça das pessoas que eu estava querendo aprender a programar e que eu queria, assim, fazer um shift na minha carreira de front-end para desenvolvedora. Era assim, eu estava querendo arrumar o marido, eu estava querendo arrumar o namorado, eu estava querendo arrumar alguém. Então, assim, essa visão que a gente tem, que ainda é muito, sei lá, do século passado, mas que, infelizmente, a gente, às vezes, muda de cenário, vai para um contexto, vai para outro. A gente vê essa... Tipo, putz, eu resolvi ir lá naquele lugar lá. Agora todo mundo já sabe, respeita a mulher e tal, e agora eu estou aqui, tendo que começar do zero. E essa coisa que cansa, a gente tem que falar sempre, sempre, sempre. Infelizmente, a gente ainda vai ter que continuar fazendo e falando, porque a gente precisa ensinar as pessoas e falar para as pessoas o que está acontecendo. Eu acho que a primeira maneira, a primeira forma mais, assim, positiva da gente conseguir mudar esse contexto todo é ensinando e fazendo com que a sociedade conheça quem a gente é. A sociedade que eu falo pode ser a sociedade só dentro de casa ou só dentro do trabalho, mas que conheça quem a gente é para que entenda que todas as nossas intenções, elas são, assim, a gente só quer trabalhar, fazer o nosso trabalho, ter a nossa carreira, receber um bom salário. Então, tipo assim, a gente quer coisas muito simples. A gente não quer tacar fogo ninguém. A gente sabe, tipo, às vezes dá vontade, mas, assim, ok, né? Às vezes tem vontade de sacar fogo, mas nem sempre pode. Na verdade, gente, não pode, tá? Só não pode. Mas, assim, é muito louco como que as pessoas sempre acham que a gente quer roubar alguma coisa ou quer destruir alguma coisa, sendo que, assim, a nossa sensação, quando a gente chega em uma empresa e a gente quer mudar tudo porque fulano fala uma piada que é desagradável, eu não quero humilhar o fulano, eu quero fazer com que ele consiga entender que, tipo assim, ele pode estar sendo desagradável não só comigo, mas também com todas as pessoas que estão em volta. Então, assim, dá trabalho ensinar, dá trabalho você falar o que você está sentindo e você se expõe. Eu acho que a coisa que as pessoas esquecem de avisar quando a gente está numa luta para mudar o ambiente, para mudar o contexto, para mudar o cenário, é que a gente se expõe. E, a partir do momento que a gente se expõe, a gente vira alvo de alguma coisa. E o problema disso é que isso dá muito medo de entrar na luta. Entendeu? Então, tipo assim, por que eu vou lutar por isso se, sei lá, as pessoas vão passar a me odiar ou se vão passar... E eu acho que a gente precisa quebrar um pouco isso para que as mulheres se sentam mais à vontade de lutar pelos seus direitos, porque elas têm direito de lutar pelos direitos e que elas não se sintam ameaçadas por fazer isso. Então, eu acho que isso precisa ser mudado. Isso ainda é muito forte, infelizmente. Bom, nossa, dá vontade de falar uns 20 minutos agora sobre coisas que a gente tem que fazer. Mas, antes de eu começar a falar sobre o que eu acho que a gente tem que fazer, é uma brincadeira, tá, gente? A gente precisa arrumar uma outra palavra para esforço hercúleo, porque é de Hércules, é um esforço masculino, eu fiquei pensando. Brincadeira. É tudo de viés inconsciente, né? Esforço hercúleo. Bom, nenhuma transformação da sociedade acontece se as pessoas não estiverem todas elas dispostas a mudar essa sociedade. Ser ativista adoece. Ser ativista o tempo inteiro, lidar com haters o tempo inteiro adoece. Então, muitas vezes, a gente cansa, a gente está vivendo um momento bem complexo, então a gente cansa. Então, eu acho que a primeira coisa, essa coisa do cuidado uns com os outros, e não estou falando só das mulheres, estou falando dos homens também, ter esse cuidado com as mulheres, com os homens. A gente precisa viver numa sociedade de mais cuidado uns com os outros, né? Só você olhar os dados tenebrosos de problemas de saúde emocional, quando você olha esse dado falando só com ativistas, você vê que a complexidade é muito maior, porque é muito difícil você ficar o tempo inteiro tendo que se posicionar. isso cansa, né? A Liliane falou assim, cansa-se o tempo inteiro ficar correndo atrás. Outra questão, para mim, é sociedade, a gente vê sociedade como um todo. A gente tem que envolver todos os pilares da sociedade se a gente quer fazer uma transformação. A gente tem que envolver as mulheres, como a Alda falou, tentando ensinar, tentando mostrar, não pela briga, mas sim pelo posicionamento, numa posição mais de luta, mas não de briga e de desfazer da outra parte, que você falou que eu achei incrível. Eu acho que também a gente tem que trazer todos os atores envolvidos nessa história, porque se a gente não traz todos os atores, a gente não se transforma, né, Iana? Porque assim a gente não vai conseguir transformação. E o que eu chamo de todos os atores? Somos nós mulheres, somos homens, é o governo, é a comunicação que tem que mudar para não representar a mulher do jeito que ela representa hoje. é você ter entidades de fomento e apoio às mulheres para que essa sociedade mude. E, principalmente, se você olhar as estatísticas, se vocês tiverem curiosidade, procurem as estatísticas, porque eu falo que fatos ajudam nas nossas argumentações. Você tem as mulheres, 51,5% da população do planeta, dos 3 bilhões e meio de pessoas do planeta, são mulheres. entretanto, nos ambientes de poder, a gente não tem representatividade. Nos ambientes de poder, isso significa política, nós só somos 10%, nos ambientes de tecnologia, nós somos uma microminoria, nas lideranças das grandes corporações, nós somos só 8%, nos conselhos das empresas, nós somos só 3%. Se a gente quer mudar a sociedade, a gente precisa atacar esses dados, atacar essas informações e tentar mudar isso juntos, não cada um tentando fazer uma coisa pequenininha. E aí eu volto no ponto anterior, que é o que a gente precisa fazer para poder dar essa virada, né, Iana? O que a gente precisa fazer para poder mudar essa situação de verdade? Falei demais. Mas continue falando, acho que o ponto é esse. Gente, se alguém tiver dúvidas, levanta a mão que a gente quer ter um momento de conversar também, tá? Depois eu... Ninguém, por enquanto, então vão pensando aí nas perguntas. Mas eu queria voltar um pouco nessa questão de liderança e espaços de poder, né? Que me veio quando você falou isso, das estatísticas. Muita gente usa as estatísticas contra a gente. Do tipo, ué, mas não tem mulher na tecnologia. Você já foi olhar nas faculdades? Só tem 15% de mulheres nos cursos das faculdades. Logo, as mulheres não querem estar lá. É proibido fazer faculdade de tecnologia? Não é proibido. Então, se ela não foi, ela não quer lide com isso, né? E aí queria... E a mesma coisa de liderança, né? As mulheres não querem, elas não têm ambição de ser líderes porque elas escolhem a maternidade, escolhem, né? Enfim, uma série de estereótipos que vão se reforçando e aí como a gente consegue desconstruir, eu acho que a grande palavra, né? É desconstrução, entender, tá, então, mas como que você acha que interesse é construído, né? Qual que é a educação que as meninas recebem, a educação que os meninos recebem e como isso diferencia a forma como, né, elas vão desenvolver, vão receber estímulos diferentes, vão desenvolver habilidades diferentes e aí vão escolher caminhos diferentes, né? Então, ainda a coisa do mulheres são mais de humanas, homens são mais de exatas, né? E, enfim, a ciência já detonou esse mito, né, de que existe um cérebro masculino e feminino, o cérebro é plástico, a gente é capaz de desenvolver o que a gente quiser tendo as oportunidades e os estímulos, mas ainda tem muita gente que se pega muito a esse paradigma, né, o que é de mulheres e o que é de homens. E aí eu acho que aí vem o ponto do, que pega do privilégio que a gente estava falando, porque já vi muita gente falar, ah, então vocês querem direitos iguais, mandem as mulheres carregarem pedra também, por que que não tem mais homem na cadeia do que mulheres, manda as mulheres. E aí eu acho que tem ainda uma etapa de uma bolha que eu acho que a gente conseguiu entender e ir atrás, né, e muito por conta das mulheres e desse caminho ativo que vocês comentaram tanto, mas ainda tem um outro círculo, né, e eu acho que o contexto político brasileiro diz bastante disso, que não fez parte dessa discussão, que ainda acha que a pauta das mulheres é uma pauta de mulheres que se vitimizam, que querem mais direitos, que são fracas e, portanto, não conseguem, enfim, uma série de outras coisas. E aí eu queria entender de vocês da visão qual que é o caminho para, para, enfim, lidar com isso. Acho que tem um ponto que a Ana falou do autocuidado, né, que é super importante, e acho que a gente, como comunidade, tem que se apoiar e se acolher e saber também escolher nossas batalhas, né, porque senão a gente adoece e a gente teve, né, o suicídio da Sabrina Bittencourt, enfim, uma série de outras questões que dão conta disso, mas, ao mesmo tempo, a gente fica nesse lugar de aí, gente, o buraco é bem mais embaixo. O que a gente faz, né? Eu acredito muito em transformação da sociedade quando as pessoas, de verdade, querem fazer a mudança. As mulheres querem fazer a mudança, mas elas sozinhas, como eu falei, elas não vão conseguir. Mas eu acho que tem coisas hoje que a gente pode fazer e que são super práticas, são super possíveis de fazer. Quando a gente fala de meninas não na tecnologia, meninas não na engenharia, existe uma questão que se chama representatividade. Se eu não vejo meninas na engenharia, se eu não vejo meninas na tecnologia, eu vou achar que aquele lugar não pertence a mim e, obviamente, eu não vou me sentir confortável nesse lugar. eu sou, acho que, mais velha do que todos vocês juntos aqui quase e a nossa geração foi criada e mesmo as gerações de hoje têm muita essa dificuldade, a gente foi criada, nós, mulheres, para sentar direitinho de perninha fechada, para falar baixo, para ajudar os outros, para ser cuidadora. e isso tem uma carga gigante na nossa vida. Se você olhar, outro dia eu vi uma estatística tenebrosa, os idosos e os doentes das famílias são cuidados por quem? Pelas mulheres. imagina a carga emocional que isso significa. Aí, quando questionam para mim as estatísticas, falam assim, ah, então as mulheres não querem, ah, então as mulheres não querem tecnologia. Eu falo, cara, olha quais são as atribuições que as mulheres têm estabelecidas pela sociedade e olha quais são as atribuições que os homens têm. As mulheres têm atribuições tão pesadas hoje que acaba realmente não conseguindo. A gente sofre muito por causa disso. E para mim a divisão de ações, de tarefas, eu ouço muito das mulheres ainda hoje em 2019 que o meu marido ajuda, meu companheiro ajuda, meu companheiro seu companheiro não ajuda, seu companheiro faz a parte dele que lhe cabe numa relação familiar. Então são coisas pequenas, mas eu acho que essas coisas também têm um poder de transformação. Aumentar a representatividade nesses ambientes onde não tem mulher. Adoraria que o nosso país, mesmo vivendo nesse momento difícil, autorizasse a educação de gênero nas escolas, que não é ensinar sexo como as pessoas pensam absurdamente. Educação de gênero é mostrar que meninos e meninas têm os mesmos direitos e as mesmas possibilidades, mas nós estamos proibidos de ensinar isso nas escolas, que é um absurdo. a gente tem que deixar com que as empresas também participem, as empresas ajudem, contratando as mulheres, dando apoio para as mulheres, botando mulheres em cargo de liderança. A gente tem que cobrar os nossos direitos e a nossa representatividade, inclusive dos governos, que a gente vê hoje que melhor nem entrar em mérito político, que senão a gente vai apanhar aqui, mas que o mundo inclusivo não é só de mulheres, a gente precisa que a sociedade também brigue para ter esse mundo inclusivo. Então, eu vou fazer papel de ativista agora, então chega, era isso que eu tinha para falar. Por favor, continue. É difícil, nesse momento, a gente ter que passar um corte aí, mas a gente não pode também deixar de fazer as coisas. então, vou até aproveitar o gancho e amanhã a gente vai lançar um projeto da Comunidade Winged Blockchain que fala que a gente vai pegar exatamente nesse ponto que é falar para crianças. Então, vai ter Blockchain for Kids na área open, no cenário aberto. A gente vai ter a participação da Manuela Merotti que acho que ela nem divulga isso nas redes sociais, mas ela é convidada para falar de Blockchain em grandes bancos, grandes instituições de ensino. Então, não é porque tem uma lei agora que nos proíbe que a lei está certa. Então, é porque tem essa lei que a gente não vai fazer? Não, a gente pode ter os nossos projetos independentes. Eu sempre, quando chega aquele momento de, putz, não vai dar para fazer, aí eu lembro daquela frase da Margaret Mead que fala nunca duvide que um grupo de pessoas conscientes, engajadas, possa mudar o mundo porque foi sempre assim que o mundo mudou. Então, a gente tem que continuar fazendo. E ter uma menina de 10 anos que vai numa grande empresa falar em evento interno de Blockchain e não é só porque todo mundo acha bonitinha, entendeu? É porque ela leva conteúdo. acho que... Aí a gente está tocando na questão da representatividade. E ela precisa também ser referência para outras meninas, as meninas mais jovens que ela e as meninas mais velhas que ela. Eu sou um fã da Manuela também. Mas eu acho que é isso. Além da Manuela, a gente também corre atrás de identificar outras mulheres que possam fazer esse trabalho que a gente faz, porque não adianta a gente sozinha, a gente não vai dar conta. Então tem que multiplicar, entendeu? Joga para o universo porque depois o universo responde e a gente não dá conta, gente. Eu queria usar como exemplo o episódio que aconteceu na própria campus do ano passado, que eu posso falar muito sobre ambientes de tecnologia e eventos. Eu tenho duas situações rapidinhas para contar para vocês. A campus do ano passado aconteceu um episódio que tinha um palestrante que ele desceu do palco, ele falou uma frase dessas infelizes que a gente infelizmente ouve todo dia, que tipo, ah, lugar de mulher não é em eventos de tecnologia. Resumindo, pode ser que se ele está vendo hoje, espero que ele tenha mudado o mindset dele. Mas a gente subiu uma hashtag mostrando por que, inclusive essa hashtag se vocês quiserem e tiverem curiosidade de olhar o depoimento das mulheres, chama Meu Lugar em TI. As mulheres dando o depoimento delas, por que o lugar delas era em TI sim e o que elas faziam em tecnologia. E foi muito lindo ver a história dessas mulheres contando, sabe, tipo, a carreira delas, o que elas já fizeram e foi muito emocionante ver que, assim, às vezes, a gente acha que, quando acontece uma situação ruim num cenário desses, que a gente fala assim, poxa, estou lutando tanto por diversidade e inclusão e acontece uma situação dessas. Que pena. você tem duas opções. Ou você fala que pena e deixa para lá. Ou você, de algum jeito, se manifesta, se junta com outras pessoas e faz isso ter algum tipo de visão ou coloca um holofote nisso. Eu não estou dizendo para todo mundo fazer isso, tá? Tipo, é que, às vezes, você não precisa engolir todos os sapos e achar que, sei lá, alguém em algum lugar do mundo vai mudar o mundo por você. Eu acho que essa mudança, ela já começa com você. Então, assim, não ache que você precisa ter algum diploma, precisa ser, sei lá, famosa ou alguma coisa do tipo para você mudar o mundo ou o mindset das pessoas. A gente muda todo mundo o dia inteiro. A gente muda as pessoas com uma frase que a gente fala, com um painel que a gente participa, com um evento que você vai lá e submete uma palestra. Eu trabalho no projeto do Codamos e eu vi de muitas empresas e eventos grandes que, assim, exatamente o que a Ana falou. Ah, o call for paper está aberto, está lá. Todo mundo manda. As mulheres não mandam porque elas não querem. Então, foi isso que me fez fazer o Codamos para mostrar que, não, meu filho, as mulheres não mandam palestra para o seu evento porque o seu evento não é inclusivo. E tentar mostrar para ele como tentar mudar esse evento dele. Infelizmente, a maioria das pessoas que organizam o evento ainda são homens e que estão patinando, tentando entender como que traz a diversidade de uma forma verdadeira para esse evento. E a gente passou a ensinar essas pessoas, como fazer isso de uma forma mais, tipo, assuma que você não sabe, sabe? Eu acho que o primeiro passo é você assumir que, tipo, meu, quero diversidade, eu quero mulheres no meu evento, mas eu não sei nada sobre isso. Por favor, me ensina. Eu acho que esse também é um passo muito importante para a gente conseguir mudar, a gente conseguir ligar essas duas pontas. uma outra coisa que eu queria falar é que é o seguinte, eu sofri muito preconceito por ter três filhas e trabalhar em tecnologia e ter que fazer o papel de mãe. Mas como assim você largou suas filhas em casa? Quem está cuidando delas? Mas como assim? Acho que a nossa querida ali, que está... Ô, parência, faz favor de olhar para cá. Muito obrigada. Ela vai saber exatamente do que eu estou falando, porque, assim, a gente sofre uma pressão absurda, porque a gente está deixando os filhos em casa. Quem está cuidando dos filhos? Mas você vai para a entrevista, mas o seu marido está ok com isso? Tipo, como assim, gente? Pelo amor de Deus. Eu queria só dar uma... Resumir essa história para vocês. Minha filha hoje está lá na bancada do Codamos, lá, se vocês olharem, ela está lá ajudando a organizar as palestras lá da bancada do Codamos. Então, assim, gente, não se limitem, pelo amor de Deus, e não deixem as pessoas limitarem vocês, tá bom? É só a mensagem que eu queria encerrar. Bom, temos perguntas. Vamos lá. Acho que eu vou levar o meu microfone até você. Calma aí. Tem microfone? Ah, tem ali, então não precisa. Fala seu nome e se apresenta, por favor. Tudo bem? Eu sou a Amanda. Eu tenho 18 anos. Eu participo do plano de menina. Eu acabei de sair do ensino médio. E aí, o que eu vejo entre, até comigo mesma e várias outras amigas, é o medo de entrar no mundo acadêmico e ele ser tão dominante por homens, principalmente na tecnologia. E, principalmente, pensando nas meninas, nas diferenças e que habitam em cada uma. Então, qual é o conselho, a dica que vocês dariam para que essas meninas entrassem na universidade? E após o início, né, quando elas ingressassem, o que elas podem fazer lá dentro para continuar? Porque continuar também é um desafio. Legal, Amanda. Tem um dado, né, de que eu gostaria, eu adoraria falar vai lá, que vai ser incrível, vai ser lindo, você vai ser super bem-vinda e vai dar tudo certo. Mas, talvez, você quebrasse a cara. Então, acho que a gente tem que encarar que existe, assim, um problema e esse é um dos motivos pelos quais as mulheres não se veem nesses espaços, que é isso, né? Isso aconteceu comigo. Eu adorava programar e estudava já em casa, mas, quando eu fui escolher uma faculdade, eu lembro de ter passado reto pelos institutos de matemática e estatística, de computação e pela engenharia, que era, meu, esse lugar é de homens, eu não vou me sentir bem lá, não vou me sentir bem-vinda. Então, é melhor eu nem entrar nesse espaço, né? E, hoje, eu percebo o quão cruel é isso, né? Você deixar de fazer uma escolha que faz sentido para a sua vida porque o ambiente não está preparado, né? A gente não vive num ambiente que tem, que a Alda falou, é mínimo, assim, a gente não quer nada mais do que respeito e oportunidade de ser tratada como igual. Mas a gente sabe que isso não acontece. Tem um dado que diz que, no primeiro ano, 79% das mulheres que fazem cursos relacionados à computação desistem. E ainda tem que ouvir, está vendo? Mulher não serve para isso mesmo. Mas não percebe que o que aconteceu foi que era um ambiente que não era, enfim, acolhedor, que existe uma série de professores que são, que reproduzem, né? Enfim, machismo, estereótipos. No ano passado, eu conversei com umas alunas do interior do Rio de Janeiro e elas vieram comigo e falaram, chorando, assim, chorando, literalmente chorando, o diretor da minha escola, da minha faculdade, não quer que eu faça a faculdade porque ele não acha que tecnologia é um lugar de mulheres. Ele já falou que vai me bombar e o que eu faço, né? Então, acho que tem um primeiro momento de saber que, sim, talvez seja bastante desafiador. Só entrar na faculdade é desafiador, né? Mas para as mulheres a gente sabe que existem outros desafios. Mas acho que, um, não permitir que isso deixe que você queira, deixe de você seguir um caminho que você quer seguir, porque aí eu acho que é uma vitória deles. E, segundo, encontrar pontos de acolhimento. Acho que é isso, encontrar outras mulheres com as quais você possa trocar para que você não leve isso sozinha, mesmo que dentro da faculdade não tenha, mas buscar grupos, o Codamos, a Silvia com elas programam, Pai Leires, Programaria. Existem uma série de coletivos que estão aí para justamente juntar essas mulheres, elas se conectarem, se fortalecerem. E aí eu acho que é escolha essas batalhas, né? Não dá para também a gente falar para todo mundo, né? Então, vai lá, se joga, que vai dar tudo certo, enfim, ou se joga e compra a briga com todo mundo, porque a gente não sabe os ambientes que essas pessoas estão e se vai ser e como isso vai ser encarado ou não. E acho que exigir isso das mulheres, mais uma vez, é muito cruel, né? Que você vá lá e faça a mudança. Eu acho que tem um encorajamento, mas a gente também poder escolher e se respeitar. Eu acho que no fim do dia é isso, assim, né? A gente poder respeitar os nossos limites, se respeitar e respeitar nossos sonhos também e poder honrar esses sonhos, né? Então, acho que a dica é poder se apropriar do que você quer para poder dar esse passo e ter essa força que talvez seja necessária e para quando essa força faltar, você ter um grupo de acolhimento com que você possa trocar e contar e discutir. Falei muito de novo. Imagina, não, só complementando, Iana, quando você buscar esses aliados, pode buscar aliados, pode e deve buscar aliados do sexo masculino também. Porque, assim, é muito importante você ter pessoas que podem te ajudar e te desenvolver. Eu trabalhei quase 20 anos da minha vida numa indústria extremamente masculina que é a indústria automotiva. durante cinco anos eu fui a única mulher executiva num ambiente com 60 homens executivos. Eles tiravam sarro, faziam piadinhas, faziam gracinhas, desmereciam a minha fala. É fácil viver num ambiente assim? Nada fácil. Passei por todas as discriminações possíveis. Mas eu, o tempo inteiro, é difícil, é o que a Iana falou, você tem que ficar buscando e furando bolhas. Eu tinha os meus aliados, quando eu realmente a minha guarda ficava baixa, muito difícil e eu me posicionava sempre. Eu colocava, não deixava ninguém me botar para baixo. Não deixava ninguém me botar para baixo. Eu me colocava sempre, botava a minha posição e isso não quer dizer você... Tem gente que usa essa expressão horrorosa. Não, você é mulher macho. Não, eu era mulher mulher, mas eu botava a minha posição. Falava, aqui é o meu espaço, aqui é a minha fala, aqui é o espaço que eu pertenço e não deixava ninguém invadir esse espaço também. Acho que isso é super importante. Qual a sua idade? Desculpa. Eu tenho 18. 18? Ah, eu estou vendo outras meninas também bem novas. Quando eu fiz faculdade, aí vou denunciar a minha idade, porque a internet ainda estava chegando no Brasil e a ciência da computação, lógico, era ainda um curso majoritariamente masculino, mas as minhas referências eram as professoras. Elas eram minoria também. só que como não tinha essa coisa da internet, Google, você não podia pesquisar as coisas na minha época. Então, eu ficava meio presa nessa bolha. Para vocês, o mundo está aí, né? Além dos coletivos, esse acolhimento que a gente precisa, essa sororidade que a gente precisa encontrar entre nós, conhecimento, gente, tem muita coisa de graça na internet. Então, a gente pode estudar, sabe, em paralelo à academia, à faculdade. E aí, eu queria trazer um dado, os números agora, de cabeça eu não vou lembrar, mas em novembro de 2018, a FMI lançou um relatório sobre o futuro do trabalho, os impactos das novas tecnologias. E esse relatório chama muito a atenção para o impacto que nós mulheres e, principalmente, as meninas de 16 a 19 anos, elas estão muito mais propensas a serem impactadas negativamente pela inteligência artificial, machine learning, essas tecnologias novas. Então, corram atrás também de estudar essas coisas, né? Porque os robôs, eles precisam ser construídos por pessoas, né? E se a gente não tiver nossa representatividade ali também, os robôs, eles vão ser construídos com esses vieses inconscientes. Então, aí está um bom lugar, né? Dentro da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, onde a gente pode entrar. É uma oportunidade. Só complementando desse estudo que eu estava lendo, que ele diz justamente que as mulheres, por conta da automação de trabalho, vão ser as que mais perderão vagas e, por conta de não estarem nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, não vão conquistar esses empregos, né? Que estão aparecendo aí. Então, tem, de fato, uma oportunidade de empoderamento, acho que econômico, né? Porque são vagas que pagam muito melhores e é um mercado muito mais aquecido. E isso que a Liniane falou de a gente poder escrever esse futuro, né? E ajudar outras mulheres no futuro, né? Eu tenho uma filha de 20, uma de 19 e a outra de 17. Então, tipo, você poderia ser minha filha. a dica que eu dou para você juntando tudo isso que a gente ouviu que é muito precioso e que eu tenho certeza que se quando eu tivesse 18 anos eu tivesse ouvido alguma dessas frases, essas palavras, esses discursos, talvez minha vida tivesse sido um pouquinho mais fácil, mas quando você estuda a história das mulheres, tudo que as mulheres já passaram, tudo que a gente vem passando, isso vai juntando, juntando, tá? Com tudo isso, tipo, super concordo que você tem que ter um apoio emocional, mas quando você estuda a história das mulheres e você entende que você faz parte dessa história, você vai conseguir sentir o teu significado de estar ali, entendeu? Então, assim, quando você tiver dúvida, porque as dúvidas elas aparecem no meio do caminho, ah, não sei se é para mim, não sei se realmente eu escolhi a coisa certa, tenta se apegar à história, não só a tua, quanto as outras amigas que você tem, mas as outras mulheres com que tem, rola essa representatividade, então, estuda a história das mulheres que já chegaram lá, que já passaram por isso e usa isso como inspiração para te dar força para você continuar. E é o que a Ana falou, não passa do tipo, se você está vendo que realmente você não tem condições de continuar, meu, desiste, acho que a gente tem que aprender também a dizer não para algumas coisas, então, assim, beleza, não é isso que eu quero, vou mudar, vou fazer uma outra coisa, vou ser mais feliz em um outro lugar. Tenta ir identificando esses sinais ao longo desse processo, porque não é fácil quando a gente quer conquistar o mundo, a gente acha que realmente a gente vai conquistar o mundo e, às vezes, tem que vir uma voz e falar assim, miga, não vai dar agora, mas calma, entendeu? Então, assim, você precisa também estar bem com o ouvido atento e com o coração aberto para absorver essa história e entender a importância que tem de repente você se formar e chegar a ganhar mais um diploma e, sabe, sei lá, MBA, seja lá o que for que você queira fazer e você conseguir dar esses passos, tá bom? Complementando, que é muito legal isso que a Alda falou e eu acho que tem um exercício que ajuda, que é você pensar em nome de quem você está tomando essa decisão. É no seu nome? É a sua história que você quer honrar e você quer construir? Tudo certo, vamos em frente. É em nome dos outros? E aí você reflete isso. Então, acho que é um processo de autoconhecimento, né? de saber esses limites, de saber até onde você quer chegar e acho que esse exercício é muito importante. Putz, eu vou, eu quero tentar uma vaga muito incrível, não sei se a Maria Isabel está aqui, acho que não, uma vaga super incrível, mas, putz, eu acho que eu nem, acho que eu não vou dar conta e acho que, sei lá, vai ser meio ruim, né? Porque aí eu não vou conseguir e aí vai ser meio chato que meus amigos vão saber, etc. Então, eu não vou nem tentar. em nome de quem eu não estou tentando, sabe? E poder usar isso justamente como a Alda falou para se fortalecer e falar, não, cara, eu quero isso, vamos em frente, sabe? A gente tem tempo para mais, acho que mais uma pergunta. Alguém tem alguma questão? Tem duas, ai, meu Deus, tem muita pergunta. Tem uma aqui, uma aqui, uma aqui, a gente vai ser expulso e uma ali. Será que a gente faz uma rodada? Dá tempo? Então, vamos lá. Aí cada uma responde meu nome é Bruna, eu tenho 18 anos e aproveitando para me apresentar e falar rapidinho da pergunta dela, porque eu acho que é bem legal, eu entrei na faculdade ano passado, eu sou da UFABC e foi lá que eu tive meu primeiro contato assim com programação, porque antes disso nem passava pela minha cabeça, muito, acho que por conta de ser coisa muito de nerd daquele menino que fica jogando videogame e que curte essas coisas e eu nunca fui tão fã, então nem passava pela minha cabeça isso e foi por causa de um programa na minha universidade que é Mulheres na Computação, para e de mulheres assim, que é para incentivar e deixar esse ambiente mais amigável, porque depois de alguns dados assim, de ter ano que nenhuma menina se formou em ciência da computação lá, elas começaram a se perguntar o porquê disso e irem atrás. então é legal também procurar na sua faculdade que você quer fazer, onde você já vai ou pense em fazer programas e entidades coletivas que abracem isso e que você possa buscar forças nisso assim, porque vai te incentivar bastante e abre um mundo assim, muito grande. E a minha pergunta para vocês é, não sei se eu vou expressar muito bem esse termo, mas vocês nessa posição assim, de mulheres empoderadas assim, que atingiram um patamar bem legal, como que vocês se sentem nessa posição de inspirarem várias pessoas e quais as dicas assim, que vocês dão para chegarem, para conquistarem essas alçadas assim, tipo, grandes? Posso responder? Bruna, né? Eu vou responder porque eu nunca imaginei que eu seria essa pessoa, de verdade, não é a coisa da palestrante para gerar empatia. Eu nunca me imaginei estar em lugar de palestra, de falar, porque eu sou muito tímida, sempre fui muito tímida, eu sou filha de chineses, então eu fui educada para ser a menina agradável, simpática, que não entra em conflito com ninguém, sofro muito por isso ainda e acho que o que eu posso te dizer, assim, é você se permitir, no momento que você se permite, as coisas começam a acontecer, porque acho que ser mulher é muito ser educada pelo não, não corre, não anda, não briga, não suja o vestido, não, 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 não. E aí no momento que você fala, não, acho que eu vou, e a programaria a gente começou quatro anos atrás e aí eu lembro de falar com amigos, falam, meu, acho que eu não vou fazer esse negócio, porque vai que dá certo e aí eu vou ter que falar disso para as pessoas e vou ter que me expor e tudo mais, eu não sei se eu dou conta disso, olha que idiota, mas era isso que eu pensava, porque eu não queria me expor, me colocar nesse lugar de vulnerabilidade e aí acho que o momento que eu falei, não, isso é importante e aí isso da Alda falou, é isso, a gente está abrindo espaço para que outras mulheres, para que no futuro seja mais fácil para outras meninas e mulheres tomarem essa decisão e aí eu fui percebendo que eu não morria, basicamente isso, fiz um, apresentei a programaria, estava nervosa, gaguejei, mas não morri e aí acho que isso foi me fortalecendo e eu fui me permitindo estar nesses espaços, assim, e aí acho que um grande ponto é perceber que todas nós somos humanas, todas nós temos frio na barriga, a gente estava falando sobre isso agora, a gente vai subir lá, o que a gente vai falar, será que a gente tem coisas para acrescentar, a gente tem nossas inseguranças que a gente tem que lidar todos os dias, então posso falar, acho que por todas que ninguém aqui é super heroína, apesar de todas serem, mas ninguém se considera essa pessoa perfeita e é bom que seja assim, porque aí é possível se ver nesses espaços, então acho que é se permitir, se desafiar a entender que se errar, tudo bem, a vida segue. Eu acho que nenhuma de nós aqui pensou que estaria aqui, nesse papel que ela nos colocou e comece compartilhando, conhecimento, se conecte com quem está do seu lado, eu acho que foi assim que a gente começou. Como a gente está de tempo, porque tem uma ali, uma aqui, outra ali, mais ali, outra ali, cadê a pessoa do tempo? Mais uma? É. quem levantou a mão primeiro, gente? Depois a gente vai ficar um tempinho, daí a gente troca no privado, tá bom? Desculpa para quem não conseguiu fazer a pergunta, mas vai lá, Silvia. Olá, meu nome é Silvia Coelho, eu estou muito feliz de estar de frente aqui com vocês e ver que tem muitas meninas, meninas, né? São jovens que estão aí com a cabeça cheia de sonhos e tal, e a gente sempre fala muito de mulheres, 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 e eu acho assim que eu gostaria de ouvir de uma de vocês que estão aí na luta faz tempo, como é que faz para essas meninas convencerem as mães delas que sim, tecnologia, inovação, empreendedorismo, ser dona de empresa, mandar na porra toda, é para elas também. ganhar dinheiro, acho que isso é um ponto também, esse tabu do pode ganhar dinheiro. Eu não vou responder porque assim, porque para mim já está suave, sabe? Pode estar, pode ficar rica, eu quero mais que fique rica mesmo, então é isso mesmo, então eu não vou responder, tá? Eu não tenho filhos, então nem filhas, então eu não sou a melhor pessoa para responder, mas eu estou, lógico, preparando a Manuela para que ela consiga levar um pouco de representatividade para as meninas. Eu sou mãe de duas meninas, uma de 16 e uma de 11 anos. Claro que eu sou uma mãe não convencional porque eu sou empreendedora há quase 10 anos, trabalho com tecnologia há bastante tempo também, mas o que eu falaria para essas meninas para convencerem as mães delas mostra casos, mostra representatividade, mostra Camila Schutt, Ana Chan, mostra a Alda, mostra a Liliane, mostra na Fontes, mostram outras mulheres, mostram mulheres de sucesso para essas mães porque eu acho que representatividade muda a história de todo mundo. Certo? Vamos nos recadinhos? Gente, o tempo acabou, para quem fez pergunta, algumas de nós temos que sair correndo, outras vamos ficar aqui e a gente troca essa conversa. Também tem todas as redes sociais do Codamos, do Women in Blockchain, quem quiser buscar aí da programaria, mas acho que a gente podia encerrar rapidinho com uma frase de recados finais, o que vocês querem deixar desse papo. 15 segundos para cada uma, senão a gente vai ser expulsa de verdade. Vou deixar a frase do famoso ET Bilu, busquem conhecimento, porque realmente a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de educação, a gente precisa estudar, a gente precisa de história, não estou falando de educação tradicional, estou falando realmente saber a história de cada um de vocês para que a gente evolua, a gente cresça como sociedade e respeite mais o ser humano. Minha frase que eu também, nossa, para mim tem muito, é bem forte, é da Margaret Mead novamente, nunca duvide que um pequeno grupo, pequeno grupo de pessoas conscientes, engajadas, possa mudar o mundo, gente, porque foi de fato assim que o mundo sempre mudou e isso, nem existia tecnologia como existe hoje. Bom, segue a gente nas redes sociais, mas a frase que eu quero falar para vocês é assim, se as pessoas não abrirem as portas para vocês, vai lá e chuta a porta, abre vocês mesmos, beleza? Bom, gente, eu queria dar só um recado que como tem bastante meninas aqui, a Programaria vai fazer em março algumas ações voltadas para meninas que estão no ensino médio, então busca lá nas redes sociais, arroba Programaria Twitter, Instagram, Facebook, que a gente vai anunciar lá e acho que a frase é se permitir, está aqui naquela insegurança, devo ou não devo, porque estou insegura, vai, se joga, encontra quem possa te acolher caso tudo dê errado e essa pessoa pode, inclusive, ser você mesmo. Então, gente, muito, muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham curtido o papo, a gente amou, podia ficar aqui mais horas e que a gente possa cada vez mais poder ocupar esses espaços e obrigada a homens também por estarem com a gente, a gente conta com vocês porque vocês são aliados nessa luta. Valeu, gente, beijo. Obrigado. 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 Obrigado.